Foi isso, a gente tinha uma vila lá e eu sempre me inspirei na vila do Chaves, na verdade eu sempre gostei da vila do Chaves, tanto é que o Seu Barriga foi lá em casa, né? Ele saiu do México e me deu entrevista lá na casa da... Tá ligado, acho que eu lembro de quando viralizou isso aí. Isso, na casa da vila e foi lá. Ah, você é famosão, mané. Mais ou menos. Mas cara, mas o projeto é famoso, né? A vila ficou famosa, porque quando eu comecei, o Instagram era uma parada muito elitista, né? Então era só foto de viagem, look do dia, comida e tchau. Aí eu comecei no Facebook e aí os vídeos bombavam lá, 20 milhões, 30 milhões. E botava a mamãe atrás, mamãe era o sucesso, né? O povo gosta de véia engraçada. E aí acabou, aí eu disse... Só que o Facebook não dava dinheiro, né? Eu disse, então vamos pro Instagram, né? Que tá visualização pra caceta, mas não tá dando um real de nada. E aí como é que vai tá? É trabalho, não é trabalho, vamos pro Instagram. Eu fiz, galera, parei no Facebook, então todo mundo que me seguir, vamos pro Instagram. Aí eu levei os pobres tudo pro Instagram. Ah, e o povo chegou quebrando tudo. E o principal, eu acho que a gente ficou tão conhecido, foi... Que ninguém filmava a casa, a verdade, a família, o pai, a mãe, banguela, a casa caindo, o reboco, a telha. E eu fiz isso, né? Junto com a minha galera lá. Então comecei a filmar meus vizinhos e não tinha nenhum ator, nenhum personagem ali. Todo mundo era a vida real. E era uma vila mesmo. É uma vila mesmo. Aí a galera toda lá disse, véi, é isso, aceita como você é, filma a sua realidade. É bem reality show isso aí, né? Bem reality show. E aí, bicho, já era, o povo precisava disso. Era um momento que eu acho que a internet precisava de verdade, assim, de família, de conexão com a sua verdade. Porque era tanta coisa fora da sua realidade que você nem ia se conectar nunca. Então quando eu vim com essa pegada popular mesmo... Porra, mas eu acho que esse é um... Talvez o segredo pra você alcançar, pelo menos o nicho que tá ali que te envolve, tá ligado? Porque assim, esse lance que tu falou é total real. O bagulho do Instagram ali, por que eu nunca curti o Instagram? Porque eu entrava lá e vi os caras viajando, vi os caras lá com o dinheiro pra caralho, com os bagulhos. E aquilo ali não era a minha realidade. Foda-se essa porra aí, não quero essa merda. Parece um cara postando os bagulhos da vida dele lá, do que acontece de verdade. Isso aí, porra, isso aí... Conecta. Conecta pra caralho. Isso talvez seja uma das coisas que mais conecta. Conecta, conecta. E é de verdade, né, velho? E as pessoas, porque assim, tem um momento que nem a gente sabe se tá mais verdade, se tá fake, se tá por número, se tá por like. Porque chega essa parada. Tem um momento que você fica ali, às vezes, no automático. E eu sei disso, então... Mas como é meu pai, como é minha mãe, como é o povo que eu conheço desde criança, então eles meio que me reconectam quando eu preciso voltar pra realidade. Porque às vezes você sai, você sai, velho. Porque é muita gente, é muita opinião, velho. Deve ser muito difícil, cara. Você tem, porra, 20 milhões de seguidores no Instagram. É. Cara, é muita gente, tá ligado? É muita gente. É muita gente falando a opinião dela. É muita gente pra filtrar. É muito, muito, muito. É muito tudo, entendeu? Muita energia humana. Você tava preparado pra isso? Que nada. Tava preparado pra nada, velho. Tava preparado pra nada, nada. Tipo assim, eu só queria ficar rico mesmo, assim. Motivo nobríssimo, velho. Porra, quem não quer ficar rico, caralho? Eu queria ter dinheiro, velho. Eu quero ficar rico pra caralho. Eu queria ter dinheiro, eu queria comprar as coisas, as coisas que eu quisesse comer, as coisas que eu quisesse vestir, eu queria, sabe, ver minha mãe melhor e queria ver toda essa coisa que todo mundo já sabe. Só que aí eu não tava preparado. Só que eu sou da métrica aqui, não espere ficar pronto pra começar, né? Você tem que começar. Você nunca vai saber quando você vai estar pronto. O que é estar pronto? O que é ser pronto? Talvez você nunca fique. Pronto nunca, mas tem que começar. É verdade. Pode crer. O que que te empurrou pra começar nisso? O que que você fazia antes? As dívidas mesmo. Era o pessoal me cobrando na loja, eu passando as humilhações. Mas tu tinha alguma referência? Você via alguém assim e falou, cara... Eu devia a cidade toda, meu irmão. Eu era referência de calote lá na cidade. Se você devia em toda, você ia lá, comprava, fazia os cartões e botava o nome da minha mãe e o pessoal ia cobrar e eu queria as roupas bonitas e escolher ambação e escolher uma humilhação atrás da outra. Hoje tá com o iPhone 12 Pro Max de ouro. Liga aí, velho. Mas ainda tô levendo o jeito irá. Vou ter que vender algum momento pra pagar o resto que ainda deu. Até hoje ainda vira a cara pra algumas lá, entendeu? Porque me cobrava feio. E aí no meio da rua, passando nos desfiles de setembro. Entendeu? E aí, cadê? Bora? Era desse jeito. Você é doido. Vamos se limpar. Era se limpar na época. Eu olhava assim. Deus, mas eu tô ruim. Caralho.